A Boa Notícia Em 2 Coríntios capítulo 5, versículo 21, Paulo afirma Aquele que não conheceu o pecado, Deus o fez pecado por nós para que nele fôssemos feitos justiça de Deus A Bíblia deixa claro que todos somos pecadores por natureza e por ação e como consequência todos, sem exceção, estamos alienados do Deus Santo Essa alienação nos impede de conhecê-lo Deus, sendo santo, não pode olhar, se envolver ou participar com nada do pecado e muito menos ter relacionamento e comunhão com os pecadores Isso significa que todos nós, por natureza, vivemos nesse mundo sem uma vida com ele e se morremos nessa condição, passaremos a eternidade sem ele em tormentos Há diversos vírus mortais no mundo, mas nada é tão perigoso e letal como o vírus do pecado pois ele mata e destrói a vida aqui e agora e também da eternidade Paulo afirmou em Romanos 6, 23 que o salário do pecado é a morte Contudo, enquanto não há cura para muitos vírus, há cura para o vírus do pecado Deus, sendo santo e justo, é também bom e amoroso Ele propicia a possibilidade que pecadores sejam curados Reconciliem, tenham comunhão com ele e desfrutem de sua presença aqui e agora na eternidade A boa notícia é que pecadores podem voltar-se para Deus A boa notícia é que Deus, não tendo e nem conhecendo o pecado enviou o seu filho Jesus, o qual, sendo Deus e santo tornou-se homem e pagou o preço pelo pecado na cruz A boa notícia é que você hoje pode reconhecer seus pecados arrepender-se deles, confiando na obra de Jesus na cruz por você A boa notícia é que ao fazer isso você se reconcilia com Deus e o problema do seu pecado é definitivamente resolvido Tudo isso é uma boa notícia